Bom dia galerinha, vou cantar minhas orquídeas, estou passando aqui no dia de hoje para mostrar para vocês aqui esse estopódio da natureza, o santo digeriano, meu deus que nome difícil de falar, tem até um canal, um vídeo no meu canal falando sobre ele e aqui está florido, pena que não está dando para focar, a imagem não está muito boa, mas dá para vocês observarem ele ali, esse pé de palmeiro licuri, olha ele aí, a florzinha dele ali amarelinha, está show de bola, vou ver se encontro mais aqui, só aqui nesse lugar que encontro algumas, alguns deles, algumas matrizes dele aqui, alguns exemplares, muito bonito, ainda tem floração, achei que não tinha mais floração, que a minha, o meu floresceu bem mais rápido, mas esse ainda está em floração, olha a flor dele aí, de boa, é isso aí, o estopódio, eu vou ver se eu consigo outro, tem outro, tem outro ali, não vou ver se está com flor, então aqui é o bitate, natural dele aqui, nesse lugar lindo aqui, maravilhoso, aumentando bastante, dá para ver que a caatinga já está ficando seca, mas, é um lugar muito, 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 muito bonito mesmo, da gente contemplar a natureza e o que ela nos oferece, é um passeio, olha o tamanho do búbulo dessa criatura, que espetáculo, eu encontro muita cápsula dele aqui, mas, não consigo ver síntese dele nascendo aqui, nada, então, hoje, se eu encontrar alguma cápsula, vou tentar jogar nessas palmeiras, vocês percebem aqui, que essa ave está morta já, essa bromélia, e o que destrói eles, é fogo, todas essas, essas palmeiras, pegam fogo, e termina destruindo, esse tipo de, de orquídea, né, tão bela, é exótica, mas, está aqui com sua beleza, vamos lá ver se eu vejo, mais outros, olha que lugar, maravilhoso, lindo, mas a serra aqui é barril, viu galera, não é tão fácil, de andar assim não, a gente está preparado para tudo, ah, pode encontrar também, o indesejado, que ninguém quer ver, que é elas, mas, vamos lá, tem muita urtiga, olha que lugar maravilhoso, natureza pura, e tem um, logo ali na frente, imenso, aqui é uma árvore de, imburana, muito urtiga, por aqui, no chão tem que ter, o máximo de cuidado, eu vou travar o vídeo, um pouco aqui, e logo mais, estou mostrando a vocês ali, o outro estopódio, que tem ali, gente, eu sei que muita gente daria, daria muita coisa, para estar no lugar desse aqui, hein, agora, no ambiente desse livre, fugir, da selva, de pedra, e está, em um lugar desse aqui, é coisa, boa demais, está vendo o vídeo aqui, que é longo, mas, vocês, ao mesmo tempo, estão passeando comigo também, nesse lugar, lindo, olha ele aqui, ah, tem bastante cápsula, esse estopódio, bastante, bastante mesmo, mas são cápsula, nova ainda, não está ainda, madura, olha ele aqui, olha que espetáculo, já floriu, está aqui esse mundaréu de cápsula, coisa boa, isso é, olha que coisa linda, esse aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, olha ele, cuidado, olha que tosteira, isso aqui florido, se eu vim aqui, antes, mas estava muito alto o mato, não tinha como vir, olha quanta, quanta cápsula, veja quanta cápsula, tem, tem dele aqui, muita, 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 muita mesmo, está aqui, o nosso, estopódio, lindo, espero que ele, se espalhe, por essa mata, dentro aí, tem uma serra imensa, lá no fundo, creio eu, que o vento, tem levado, muita semente, para lá, e, essa espécie, será, preservada, se Deus quiser, ele gosta, essa palmeira, que é uma palmeira, chamada, uricuri, não temos fruto dela, não, mas, é uma palmeira, que tem bastante, na nossa região, são esses, coquinhos aqui, e, ela gosta muito, olha como ela, enraiza, as raízes, ficam suspensas, raízes aéreas, e é muito, ela está muito bonita, esses brotos aqui, continua, mandando nutrientes, para os brotos novos, as novas brotações, tem brotação nova ali, e, ela, deu, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, oito barços de florado, muito bonito mesmo, esse é o nosso, cistofódio, e eu, até hoje, só encontrei aqui, na nossa região, essa espécie, e, nesse lugar, em outro lugar, onde eu, faço minhas andanças, minhas procuras, é, tendo fotos de plantas, vídeo, eu nunca encontrei, outra espécie, só, aqui, nesse lugar, que a gente encontra, esse cistofódio, então, fica aí, com essa paisagem, linda, linda, já fui ali, aquela mata, já a conheço, mas, não quero ir lá mais não, de dia, parece que está de noite, ali dentro, olhando assim, nem parece que é, fechadíssima, mas, é muito bonito, bonito, por demais, vamos lá, tem outro ali, vamos subir aqui, o negócio aqui, né, não é, não é fácil não, gente, coisa que é, é difícil, é complicado, é malabarismo, mas, vale a pena, eba, aí, é bonita, retada, tatinga, bonita, retada, olha, 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 olha a outra aqui, olha que maravilha, deu, uma, duas, três, quatro, seis, sete, arte floral, esse moço aqui também, lindo, olha, do enraizamento, esse estopódio, muito belo, vocês podem ver, nesse horário, o sol pleno, nele, o sol pleno, não é mais período chuvoso aqui, então, ele não recebe água, nenhuma, mas, os bubos estão, é cheio, né, de reserva, então, ele suporta esse sol, retado da barriga, da Bahia, e aí, se preparar, brotação, e o ano que vem, no mês de setembro, outubro, ele está, novamente, exibindo as suas, florações, então, ficando por aqui, com esse vídeo, e, fica com essa, paisagem ali, temos cacto, mandacaru, símbolo do nosso sertão, é isso aí, meu povo, um abraço, temos aqui também, o cataceto, globo floro, já floresceu, mas, já já, começa também, a brotação dele, cataceto, que tem bastante, nasce bastante, ainda bem que nasce, mas, até o próximo vídeo, fica com essa imagem linda, na nossa, caatinga, retada, retada, e, 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 e,